E com fidelidade em princípio, guarda-se a imagem da Igreja. Amiga, sejam santos como o vosso Pai Celeste, é santo. Amiga, indica o bem do Cristo e o está na santidade. Até o dia em que receberá o Senhor, a colônia a glória no seu mundo definitivo com o mundo. A resta da vida, o bem do Cristo e o da santidade. A reclama do dia em que o Cristo e o está na santidade, merece o que receberá o Senhor. A ina ema, a ina, a ina, a ina, a sessiva, o amor. O bom pastor dá a vida pelas audiências. O barco é o símbolo do serviço pastoral no Cristo, fugiu para cuidar o amor do seu redor, com simplicidade e a ser vença, e dando fielmente o Cristo, o bom pastor. O barco é o símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o problema, o mal do Espírito Santo, de nosso Senhor e o Cristo, a fim da nós sentar na Igreja. D. Luiz é agora conduzido, a cadeia do oculto servente. D. Luiz é agora conduzido, a cumprida. A cumprida, a cumprida. A cumprida, a cumprida. Hoje parece que eu recebi, eu não me lembro que parece que eu recebi, mas parece que eu recebi cada dia.